Uma história de amor com um final triste Uma história de alguém que nunca desiste São histórias de vida que eu tenho para vos contar Seja justo ou injusto, é sobre a minha vida Que vos vou falar, já estive lá no chão Porque tive de cair Mas tive várias mãos que me ajudaram a subir Então nunca mais pensei que tinha de desistir Pois desistir é para os fatos e as fotos só sabem sorrir Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam bem gravadas aqui na minha mente Mas ficam todas reveladas para toda a minha gente Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam bem gravadas aqui na minha mente Mas ficam todas reveladas para toda a minha gente Foram aventuras, paixões e momentos passageiros Alegrias, tristezas e amigos verdadeiros Momentos bons, momentos maus, mas é isso que me faz crescer Mentes que eu guardo na minha mente para nunca mais esquecer Sempre com aquela sensação de que tudo estava perdido Cabeça baixa a pensar que eu estava esquecido Sem forças nem ambição, sem os meus objetivos Até que zero dia eu cheguei, cheio de pensamentos positivos Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam todas reveladas para toda a minha gente Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam bem gravadas aqui na minha mente Mas ficam todas reveladas para toda a minha gente E a minha cabeça acaba em sonhos, saudades e lembranças de miúdo Entre o passado e o presente e a incerteza no futuro Uma criança alegre e sorridente mas já esteve lá no fundo E eu voltava atrás no tempo só para voltar para o meu mundo Mas eu decidi seguir em frente e de cabeça bem levantada Com um sorriso no rosto e de cara apaixonada Sim, apaixonado pela vida e pelo que ela me dava Cada história estou quem escreve e com quem é partilhada Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam bem gravadas aqui na minha mente Mas ficam todas reveladas para toda a minha gente Histórias são tantas que eu tenho para contar Histórias são tantas que eu tenho para contar Mas só das mais importantes é que eu não consigo lembrar Essas ficam bem gravadas aqui na minha mente Mas ficam todas reveladas para toda a minha gente Histórias são tantas que eu tenho para contar E aí E aí